O Centro Internacional de Transmissões da Copa. É aqui que vão trabalhar os jornalistas de todas as emissoras de TV do mundo e também das emissoras de rádio. Tudo bem? Vamos entrar lá pra ver como é que tá? Agora a gente vai entrar nas instalações, ó. Aparelho de raio-x, detector de metal, apitou, voltou. Aqui ao lado fica a Fazenda de Parabólicas, é uma área de 5 mil metros quadrados. São dessas antenas aqui que vão partir todos os sinais pros 5 continentes durante a transmissão da Copa do Mundo. E a gente vai dar uma olhada agora no aparato, na parafernália, pra conseguir transmitir a Copa. Você viu a Fazenda de Parabólicas, né? Agora a gente tá na estufa dos containers. Cada container desse é pra uma emissora de TV. São mais de 300 emissoras de televisão e de rádio dos 5 continentes, de todos os cantos do mundo, que vão transmitir a Copa. Virando aqui, ficam as nossas instalações, o nosso espaço de trabalho. Tá vendo aí esse monte de caixa, equipamento que tá chegando e sendo montado. Toda aquela estrutura, aquele monte de cabo. Agora isso aqui é o que a gente chama de sala de controle. Na verdade, é como se fosse uma janela pro mundo. Porque é daqui que vão sair os sinais da transmissão de todos os jogos da Copa do Mundo. Por enquanto, a gente faz uma despedida bem na linguagem sul-africana. Shop, shop. Até mais. Tá tudo indo muito bem. Valeu, gente.